Vamos tocar no Cassie! Isso, vamos Cassie! VAMOOOOOOOM! Chupa Boogie! Chupa Konami! Isaac Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí, gurias e gurias massa do YouTube, aqui que fala o BINHO. Estamos aqui em mais um vídeo de Pre-Evolution Soccer 2019. Nós estamos aqui de Master League com o time do Milan. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí. Já chegamos em 580k. Falta só 20 mil inscritos para a gente bater só, né? É bastante, né mano? É muito inscrito para a gente bater 600k. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater 600k até o final do ano, velho. E vamos que vamos. Se você está assistindo esse vídeo, já compartilha com seus amigos. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp para que mais pessoas conheçam. E juntem-se aqui com a gente para a gente se divertir cada vez mais. Não esqueça de deixar o seu like. E também não esqueça. É importante, gurizada. Eu falei para vocês que eu ia tentar postar dois vídeos por dia essa semana. Então, se você gostou da ideia, valoriza no like. Vamos tentar bater aqui na nossa metinha de 5 mil likes. Esse primeiro vídeo está saindo aqui às 9h. O segundo vídeo vai sair às 6h da tarde, certo? Então, vão ser dois episódios de Master League por dia. E amanhã serão dois episódios de Rumo ao Estrelato. Se você curtiu a ideia, então, mano, valoriza muito isso daí. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Porque eu vou saber que vocês estão gostando. E aí eu posso tentar continuar nas próximas semanas se começar a rolar aqui no canal. Belezinha? Então, conto com a ajuda de vocês. Assistiu esse vídeo. Fique esperto que hoje tem outro vídeo ainda às 6h da tarde. Belezinha? Vamos que vamos então para o jogo. O primeiro jogo hoje é o jogo de volta contra o Shakhtar. O primeiro jogo a gente jogou muito bem. Então, eu acho que a gente deve passar pelo Shakhtar pelo menos pelas oitavas de final. Os dois laterais não estão bem. Nem o Laxalt. Não tem ninguém bem para jogar na esquerda hoje. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou jogar o Militão e vou jogar com ele de zagueiro. Vou jogar com três zagueiros ali. Vamos de Kutrone também hoje. Pode ir com o Samu aqui. E é isso. A gente vai com esse time aqui enfrentar então o Shakhtar. para ver se a gente consegue já ir para a final aí. Ou para a final, né? Para a final ia ser muito bom, né, velho? Passar aqui para as quartas de final da Champions League, né? Vamos que vamos, gurizada. Aí o San Siro, lotadasso como sempre, né? O Milan voltando aí. Ah, Champions League, né? A gente conseguiu levar o Milan e a Champions League. Olha aí o Bacaioco, o nosso time. Vamos que vamos. O placarzinho, tudo bonitinho. A entrada da Champions. E é isso aí. Só não perder esse jogo aqui por alguns gols de diferença que a gente já está nas quartas de final, hein? Mas vamos vir para ganhar, né? Rindo o passo do Paquetá no Suso. Tentou cortar dois, três. Suso, bateu para o gol. Rindo o corte do Paquetá. Quase, quase. Jogou o cara pulado. Meu Deus do céu. Olha o corte, mano. Passou seco ali, bateu de direita. Boa no meio. Na trave. Covalenco ali no meio. Cara, tem que tomar cuidado, hein, mano? Jogando em casa. Não vou deixar os caras saírem na frente, não, hein? Ganhou. Vamos em cima. Olha que defesa do Donnarumma. Meu Deus do céu. Mano, muito lento o Romagnoli. Tirando o gol do Suso. Dominou o Samu. Tocou no Suso. Olha o golaço. Espetacular do goleiro. O goleiro defendeu muito ali, velho. Opa. Olha o erro. Vamos, Samu. Vamos, Samu. Ah, mano. Cadê a velocidade, velho? Os caras erram muito feio ali, velho. Era pro Samu ter saído na cara do gol também, né? Mas... Olha o toque errado aí. Não. Aí ficou complicado. Saiu o Donnarumma. Correu demais. É isso aí. Zero a zero. Aqui no San Siro, cara. Temos nada a ver com isso, cara. Zero a zero. Passamos aí pra próxima fase. Primeiro jogo que a gente é vencido, né? Olha, olha aí, olha. Pra você ver o segundo jogo do Real Madrid. 4x4 com o Shakhtar, hein? Passaram ali. O Manchester City passou. Barcelona passou. Benfica passou. Juve também passou. Vamos que vamos. Campeonato Italiano. Aqui é o seguinte, mano. Só a gente não perder que provavelmente a gente vai ser campeão aqui nesse campeonato italiano. Ainda faltam algumas rodadas. Vamos hoje contra o Cevo. Fora de casa. Difícil. Partida difícil, mas vamos lá, velho. Boa com o Troni. Boa com o Troni. Olha o toquinho. Olha só. A bola vir na frente com o Troni. Meu Deus, no Suso. Ah, Suso. Inacreditável, cara. Tá perdido muito o gol. Foi falta ali no Cutrone. O juizão não deu. Deu vantagem, mano. Mas, pô, era pra ter feito esse gol, cara. Partiu o Thiago Nago na cobrança. Paquetá. Bora, Bacaiocó. Bora que não vem ninguém. Bacaiocó. Bate pro gol. Bacaiocó. No ângulo, cara. Que chute do Bacaiocó ali, goleiro. Foi buscar no ângulo esse daí, hein? É isso que a gente tem que fazer, cara. Pressionar aqui. Partiu o Thiago Noglu. Cruzamento. A bola vai vindo. Pressão, mas a bola não entra, velho. Bola vem no Thiago Noglu. Já tocou atrás com o David Neres. Tocou no Paquetá. Tocou no Suso. Curtou dois. Suso indo. Esse goleiro pegou. Meu Deus, cara. É um baita goleiro e tá comprovando isso. Inacreditável, mano. O atacante tem sempre uma chance. Partiu o Thiago Noglu. Uma hora a bola entra. Lucas Paquetá. Meu Deus. A bola não entra. É inacreditável, velho. Isso. Deu aquela vacilada. Foi daquela ajeitada. Olha o Cutrone no meio. Era só fazer Cutrone sem goleiro. Vamos, velho. Fortanilla. Até que, enfim, saiu um gol com o Churado, mano. É esse que dá, velho. Tem que ser uma dificuldade máxima, mano. É Churado, velho. Mas é muito mais emocionante o Suso tocou. E o goleiro tava lá ainda, mano. Maldito goleiro, velho. O goleiro bom, hein. Ó quem vem aí, ó Vai vir, o toque pra trás Estiou o Bakayoko ali Mas se não fosse ele, ia ser gol, cara O cara pegou uma de primeira, hein Isso, esse 1-2 Ó o Paquetá, ó o Cutrone Tocou no Suso Bateu, o goleiro pegou no susto, velho Vamos dar aquela substituída Que a gente vai segurar o resultado aqui, velho Paquetá cansou, vamos de Cassie Vamos também de Laxaut Já deixei os titulares pra dar mais ofensividade, né Vamos fechar com o MLG aqui E jogar o Lozano lá na frente, cara Ó o Cutrone, olha o toque Ó o David Neres, cortou o Neres Vai Neres Pra fora Que que é isso, David Neres Vai o Tio Lozano, cruzamento Romagnoli Isolou Vai por cima Tira essa bola da E Na trave Vamos, Dona Aruba Olha esse jogo, caralho Ah, vai puxar Olha esse jogo, cara Pelo amor de Deus Vai fazer o quê, cara? Você vai fazer o quê? Se o jogo buga, velho Vocês viram, Dona Aruba Ah, pelo amor de Deus, cara Olha isso, mano Ô, pelo amor Toma vergonha na cara, Konami Isso acontece muito Olha isso, mano Olha a bola no pé Olha o goleiro Olha Ah Tá dormindo, mano Tá dormindo, cara Inacreditável, velho Chega a ser uma piada isso aqui, ó Olha isso Chega a ser uma piada, cara Agora até o fim do jogo Vamos trocar no Cassie Isso, vamos Cassie Vamos Chupa bug Chupa Konami Pode pôr mais bug nesse jogo, velho Que aqui a gente passa o sarrafo, fi No último segundo O Juiz Romano rodar uns 30 segundos a mais Tentaram, meteu, caiu Fizeram falta Ele pegou, entregou Dois jogadores Três Olha só a máquina Pela no limite, cara No limite Se pudesse Se os caras tivessem uma arma Eles davam um tiro no jogador, velho Eles davam um tiro no jogador Olha só isso Quebrando Cassie Mandou no canto Chupem Olha lá que salte pulando ali Isso aqui sim, velho É milha contra um contra todos Juiz, goleiro, bug Contra todo mundo, cara Os caras fizeram gol em 90 Mais dois mil A gente fez 90 Mais cinco, cara Saque sim, velho Olha o Paquetá aí Ah Agora sim Lucas Paquetá Paquetá é bom, né? Paquetá Criador de jogadas Agora ele pode ser O cap... Sabe aquele jogador Que a gente procurou Desde o começo da série Que você sabe Ah, traz o Hummers Traz o Oscar Pra aumentar o Team Spirit Aí tá Se ele não estiver bem A gente põe ali, ó No Lucas Paquetá E tá tudo certo, velho E aí que tá... Nossa senhora Tem gente piscando aqui Vamos de Samu Vamos de Rosano Vamos de Laxalt Que é a semifinal Contra Juve A gente não pode perder, cara Conte tá bem Mas o Bellerin tá bem O Lafon tá bem Mas o Donnarumma também Vamos de Caldara Não, vamos de Caldara Aqui no lugar do Romagnoli E é isso aí, mano No segundo tempo A gente faz as modificações aí Pra cima da Juve então, hein Vamos lá Primeiro jogo fora de casa Se a gente quiser Se a tripla se coroa Tem que passar Pela essa Juve aqui Lindo Vamos Laxalt Vamos Vai levando Laxalt Levou Cruzou A bola foi vindo Lozano Tentou ali, mano Não sei se foi recuo Isso aí não, hein, cara Meio estranho ali Errou Passa embaixo Correu demais Laxalt Dá pra chegar Cruzamento Vamos Iguaim Perdeu Foi sem força, velho Defesa Boa bola Fala na frente Cristiano Sozinho Aí é complicado Deixou o homem Passar sozinho Errou de marcação Ali Sem chance Sem chance Fui tentar abafar, né Ali no meio Aí saiu da marcação O Gani Aí o Cristiano Sozinho Não perde, né, velho 1x0 Aí complicou, hein, mano Segundo tempo Vou tirar o Iguaim Colocar o Cutrone O Paquetá cansou Vamos de Bonaventura Aqui no meio Vai tirar o Samui Colocar o David Neres, hein Pra tentar dar mais velocidade Isso, lindo passe Vamos, Cutrone Ai Ele perdeu a velocidade Tocou atrás O Bonaventura, mano Falta aquele centroavante Com muita velocidade, né, cara Boa, Lozano Isso, quebrou a marcação Leva pro fundo, Lozano Quebrou mais um Aí tentou tirar demais Toca Ah, velho Essa bola muito mal tocada ali, velho Segura, velho Segura 1x0 Pra Juve Ferrou, velho Napoli ganhou A gente vai ter que ganhar o segundo jogo agora Não tem como Tem que fazer pelo menos dois aí Bonaventura caiu Vamos pra ofensividade agora, hein Tá todo mundo pra cima Mas eu vou começar com o Lozano já, cara Vou colocar o Tiaranoglu Deixar o Paquetá pro segundo tempo Vamos desse jeito aqui, ó Colocar o Éder Militão aqui também Deixar o Lafond hoje Que tá um pouquinho mais descansado Vamos nesse nível aqui Contra a Juventus Deixa eu ver o negócio Eu tirei o Paquetá E tirei o Higuaín, né Beleza Vamos deixar o Team Spirit assim mesmo Segundo tempo a gente vem com tudo Bora, hein Chegou o momento, cara A gente vai ter que Vai ter que jogar muito aqui Não vai poder tomar gol em casa Não fizemos gol fora, né Então vai ter que resolver a parada toda aqui, ó Tiaranoglu Vem levando pela ponta inteira David Neres Tentou chegar Isso Pressionar desde o começo Partiu o Suso no cruzamento Tentou Ih, o Tiaranoglu O Global foi no ângulo Mas o goleirão tava lá Vindo o passo do Cutrone Vamos usando, vamos usando a velocidade É o Suso aqui Tocou na frente Vamos com o Cutrone Fortamila Fortamila Vamos, velho Jogando em casa Eu sou mais nós, cara Que lindo Eu falava do Suso ali Mas do Rosano Lá na pessoa lá embaixo O Suso foi levando na velocidade Na velocidade Tocou na frente Chegou ali Cutrone batendo de esquerda 1 a 0 Em cima da Juve Ó, com esse resultado Tá tudo igual Tá indo pros pênalti Ó, isso Vamos, vamos Que o momento é nosso, velho O momento é nosso Vamos, Rosano Levar pra trás Rosano tocou pra trás Pulou Cutrone Bateu pro gol Em cima ali, cara Mano, a gente não ganha Uma cabeçada aqui Do Cristiano Ronaldo Uma, velho Não ganha uma, cara É impossível ganhar dele ali em cima, velho Lindo passe Vamos, Charanoglu Vai levando, Charanoglu Vai levando Isso, Charanoglu Vamos, Charanoglu Vamos, Charanoglu O que que foi? Pênalti Não entendi Vermelho O que aconteceu? Eu não sei de nada Não entendi Foi absolutamente nada, velho O que aconteceu, cara? Cutrone foi passar Foi pênalti Nossa Ah, ele deu um carrinho No cutrone Dentro da área, mano Que lance bizarro Fora da jogada Não entendi nada, cara Foi pênalti, né? Pênalti, velho Quem vai bater Vai ser o Racan, velho Ih, mano Eu espero ter tirado o pênalti, hein, velho Partiu o Racan, Charanoglu Ah, mano Não é possível, cara Eu sou o pior batedor de pênalti De todos os tempos Porque onde eu... Eu bato bem, cara Mas os goleiros pegam, velho Não é possível Parece que o goleiro sabe Onde você vai bater, velho Meu Deus do céu, velho Mas os caras estão com um a menos agora, hein Ó o Jorge Cruzamento O cutrone tentou chegar Vamos, agora é A parada é nossa, velho Os caras estão com um a menos Bora, Suso Bora que estão com um a menos Vamos, Suso Ó, tocando a frente pro cutrone Embaixo Vamos, David Neres sozinho Posso errar pênalti, velho Mas esse gol aqui, velho Eu não tô maluco pra perder, não, cara David Neres Isso aqui sim, velho Forte a mira Esse sim Olha o toque na frente O cutrone dominou Olha o David Neres do outro lado Ah, mano Vai ser goleado Desse jeito vai ser goleado Se tiver esse espaço vai ser goleado, né Júlio? Só quero ver o que eles fizeram Eles tiraram quem? Ah, eles deixaram lá, ó Eles tiraram O João Cancelo foi expulso E eles não mudaram não, cara Continuaram do mesmo jeito Tem um buraco lá atrás Estão jogando com dois zagueiros E só um lateral, velho Então, a lateral direita aqui embaixo Onde o Lozano tá Tá aberta, velho Ó, tá um buraco aqui, ó Não vem ninguém marcar o Lozano, ó Tá vendo? É levar pro meio, velho Ó, lá em cima, lá, ó Lá em cima Dominou o Suso Uma trave Inacreditável, cara Tem que fazer 3-4 Pra Júlio vai prender, velho Partiu o Suso no cruzamento A bola vem por baixo Chute lá no Gloo Tá salvando o mundo Olha o Romagnoli Olha o Romagnoli Ih, rapaz Acabou, velho Acabou a Juventus O Romagnoli tá fazendo isso É que não tem mais chão, velho Olha o Romagnoli De Ju Mateu no canto Sem chance, velho Pegou demais Mas aí não tem mais chão Vai ser, vai ser Vai ser, velho 4-5 Vai embora David Neres Ó o David Neres Cortou Eu tô falando, velho Aí, cara Não adianta, velho Os caras não Não adianta, velho Você vai deixar um buraco lá atrás Os caras cansados, velho Vai ser 4-5-6 Vai ser a maior colher da história Aliás, pode colocar aí nos comentários Qual que foi a maior goleada Entre Mila e Juventus, cara Porque essa daqui Vai entrar na história, velho David Neres bateu ali Abrindo-se as porteiras O Thiago Noglu cansou Vamos de Kess Pra dar uma segurada Colocar o Kess até aqui, ó Lozano cansou, velho Mas se vira aí, Lozano Você e o Jorge se viram aí, velho E o David Neres também Paquetá cortou Olha a falta, juiz Olha a falta Uma pena que eu Tirei o Thiago Noglu Ou não tirei? Eu não lembro, velho Tirei, né? Colocar o Lozano pra bater Que ele é destra Bater por fora aqui, ó Partiu o Lozano Ai, gol Meu Deus do céu Só vamos, Juve Aonde é que tá Cristiano Ronaldo? Aonde é que tá, cara? Ficou perdido no outro jogo Olha essa bola do Lozano Pelo amor de Deus Ai, não tem como, velho Esse gol do Lozano É pra fechar o caixão 5x0, velho 5x0 na Juventus Pra eles nunca mais esquecerem É isso aí mesmo, velho Essa cara que você deve ficar aí mesmo, cara 5x0 diante da nossa torcida Humilhamos Humilhamos a Juventus Humilhamos, velho Que humilhação, cara 5x0 eliminados ainda Bom, passamos Vamos fazer a final então Contra a Napoli O Napoli aí Chegou na final A gente também Ó, o Paquetá tá evoluindo Isso é muito bom, cara Até que enfim, moleque Bom, então é isso aí, Grusala Espero que vocês tenham curtido então Esse episódio Não esquece de deixar seu like Seu comentário Muito obrigado por tudo E não se esqueçam Que hoje à tarde Sai mais um episódio aí 6 horas Que é a continuação E vai ter mais jogos da Champions Quartas de final Então não percam, mano Já assistiu agora Deixa seu like Seu comentário E fica esperto Que 6 horas Tem um novo vídeo aí Abração Fui Life is good